O analista de logística Igor Rodrigues, de 33 anos, que morreu ao cair de pedra da praia de Joatinga, na zona oeste do Rio, comemorava um novo emprego e tentava fazer um selfie quando despencou de uma altura de cerca de 12 metros. O acidente foi na tarde desta quinta-feira, dia 10. Igor era analista de logística formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tinha duas pós-graduações. O rapaz estava com uma amiga e já estavam indo embora quando ele tentou fazer a foto em uma das pedras e se desequilibrou. Bombeiros do Grupamento Marítimo da Barra da Tijuca foram acionados às 16h59 para a ocorrência e já encontraram o Igor morto. O enterro será no sábado Memorial do Carmo no Caju. A mãe, Luísa Rodrigues, contou que o filho era estudioso e dava muita atenção à família. A família era de Belford Roche e vivia na Tijuca, na zona norte. Os conhecidos dizem que ele era uma pessoa carinhosa e animada. Tem um cachorrinho chamado Braddock.